E aí, tudo bom? Espero que você esteja bem. Faz tempo que a gente não conversa sobre alguns tópicos aqui, eu tenho publicado alguns vídeos no YouTube ou aqui também sobre algumas reações clássicas de pastores adventistas. Mas o vídeo de hoje é uma conversa que eu acho que vale a pena ter, principalmente com você que é adventista, e se você não é também, é claro, para que você entenda um pouco do contexto de quais são as dificuldades, quais são os desafios que existem quando se trata do adventismo e do controle que ele tem da mente das pessoas. Então, eu vou tentar aqui ser o mais breve possível. Eu sei que muitas vezes eu falo isso e o vídeo acaba com 20 minutos, mas, enfim, assista aí no seu tempo, quando você tiver condições de assistir. Mas eu creio que vale a pena, vale a pena assistir e compartilhar. Ah, tem um link em algum lugar aqui, não sei se é no Instagram, no Facebook, onde você está vendo esse vídeo, que é do nosso canal no WhatsApp. Agora, o WhatsApp tem uma coisa chamada canal, e aí você acompanha as novidades chegando lá. Tem um também, acho que a gente tem quase 400 pessoas lá. Vale a pena, se quiser participar, dá um pulo lá no nosso WhatsApp, você vai gostar, sempre publico novidades lá também. Bom, a conversa de hoje é simples, mas ela é complexa, porque ela é complexa por conta da profundidade herética do adventismo. E quando o adventismo, ou qualquer outra seita, tem o controle da mente das pessoas, e eu digo isso controle mental, não só do ponto de vista emocional, mas cognitivo, onde o adventista, o membro, não consegue fazer uma conexão simples, ou conexões bem básicas sobre, de fato, quem eram os fundadores da igreja. E muitos adventistas acreditam, isso é fato, que Ellen White, ela é inerrante. Inerrante significa o quê? Que todos os livros publicados, vou dar um exemplo, todos os livros de Ellen White que a Casa Publicadora publicou, ou todos os livros oficiais de Ellen White, todos esses livros são inerrantes, ou seja, não existe erro nenhum deles. Porque o adventista acredita, foi convencido, de que Deus mandou as informações para Ellen White colocar naquele livro, ou naqueles livros. Então, através da fé, da sinceridade das pessoas, através da sinceridade do membro, enfim, da convicção espiritual que o membro tem, com relação à igreja adventista, ele acredita, ele acredita, ele fala assim, olha, igreja adventista, vou entregar toda a minha capacidade de pensamento, de conexão, de minha fé, vou entregar na mão de vocês como organização, e vocês tomam conta. Basicamente isso. E muitas pessoas, muitas pessoas, quando assistem os conteúdos dessa página, de outros canais, enfim, eles se decepcionam, porque eles ficam falando assim, poxa, mas se isso aconteceu, por que a igreja nunca chegou e disse o seguinte, olha, adventistas, Ellen White foi uma grande escritora, foi uma personagem importante dentro do adventismo, ela acertou em muitos pontos, mas ela errou em muitos pontos. Esse é o problema. Os adventistas que estão deixando o adventismo, estão tristes, é claro, por descobrir as heresias, mas por, durante muitos anos, nunca terem sido alertados, pela própria organização, de que Ellen White errou. De que ela errou. E ela não errou. Assim, errou. Ah, ela errou e tal, tal, tal. Ela errou dizendo que Deus mandou aquele erro para ela. Então, as pessoas estão em um ponto, em que elas estão questionando, ok, por que vocês escondem isso da gente? Ou, por que simplesmente vocês não falam, olha, ela errou aqui, gente. Ela era humana, ela falou que Deus mandou essa mensagem para ela, mas essa mensagem não está de acordo com a palavra de Deus. Por que a igreja adventista não chega? Por exemplo, como os metodistas? Nossa, a gente segue as instruções e a teologia de Wesley. Ok, mas Wesley não era perfeito. Wesley errou aqui, Wesley errou lá, Wesley teve essa decisão errada, assim por diante, escreveu algo que talvez tenha sido fora, ou tenha escapado, né? Os relacionamentos dele não eram perfeitos. Enfim, é um ser humano normal, como qualquer outro, né? Como Lutero também, como tantos outros, Calvin, assim por diante. Então, por que a igreja adventista não assume que Ellen White errou? Esse é o ponto, e essa é a grande pergunta que muitas pessoas têm feito. E eu vou dar um exemplo hoje para vocês, vou aqui conversar com vocês, de uma forma bem tranquila, e mostrar algo clássico, algo básico, para vocês entenderem o contexto. Vamos lá. Se tem uma coisa que é verdade, todos nós sabemos, e é bíblico, é que o diabo sabe que Jesus é Deus. Ponto número um. Isso é um ponto, é um fato, é um ponto crucial, dentro desse contexto bíblico, de que Satanás, inimigo de Deus, inimigo de nós mesmos, seres humanos, ele tem plena ciência, ele e os anjos, os demônios, os anjos maus, sabem que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Vamos lá. Olha aqui o que está escrito aqui, vou aqui passar por um, por um verso bíblico importante. João 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse é até auto-explicativo. Vamos para Tito 2,13. Aguardando a bendita esperança, e o aparecimento da glória, do nosso grande Deus, e Salvador, Jesus Cristo. Guardando a bendita esperança, e o aparecimento da glória, do nosso grande Deus, e Salvador, Jesus Cristo. Mais um, um evento que aconteceu em Atos, Atos 19,15, olha só. Mas o espírito maligno respondeu-lhes, eu conheço Jesus, e eu sei quem é Paulo, mas vós quem sois. Então, olha só que a linha, que a Bíblia é muito especial nesse sentido. Toda construção da apresentação de Cristo, ela não muda, ela é consistente. O verbo, Cristo é Deus, e o reconhecimento até dos anjos, e dos demônios, do diabo, de que Jesus Cristo, é o Filho de Deus. É Deus. É Deus. Divindade é Deus. Olha aqui o que está escrito aqui, vou aqui passar por um verso bíblico importante, vou falar o seguinte, aqui em Tiago 2,19, está escrito, você crê que há só um Deus, um só Deus, você faz bem, até os demônios creem e estremecem. Olha o que o Tiago está falando aqui, até os demônios creem e estremecem. Em Marcos 1,24, está escrito, que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste para nos destruir, eu sei quem és, o Santo de Deus. olha só, isso aqui é naquela situação, do endemoniado, Jesus ali interagiu, e os demônios disseram, nós sabemos quem você é, nós temos noção de quem você é. Então, aqui em Tiago está dizendo que, há um só Deus, os demônios estremecem, os demônios sabiam, que Jesus Cristo era Deus. No entanto, a Ellen White, que é uma suposta profetisa adventista, ela nunca, vou falar para vocês, ela nunca desmentiu ou corrigiu, ou sequer afirmou que o Tiago White, o marido dela, o pessoal com quem ela dormia, dividia a cama, estava errado quando se tratava da divindade de Cristo. E o Tiago White, no The Advent Review in Herald and Sabbath Herald, de 1852, ele escreveu o seguinte, olha só, olha o que o Tiago White falou, afirmar que os dizeres do Filho, e seus apóstolos, são os mandamentos do Pai, é tão distante da verdade, quanto a velha absurdidade, trinitária, de que Jesus Cristo, é o próprio e eterno Deus. Isso que foi o Tiago White, pioneiro da igreja adventista, que escreveu, isso aqui está no The Advent Review and Sabbath Herald, de 1852. Agora, Tiago White era o marido de Aaron White, a igreja adventista fala o seguinte, não, o ministério profético dela começou em 1844, nós estamos aqui em 1852, e Tiago White dormindo com a profetisa dormindo com esse homem chamado Tiago White, ambos não conseguiram chegar a um consenso de que Jesus Cristo era Deus. o diabo sabe que Jesus Cristo é Deus, os demônios sabem que Jesus Cristo é Deus, não, Tiago White e Aaron White não sabiam que Jesus Cristo era Deus em 1852. e essa, esse é o casal, eu vou chamar de casal profético, porque os dois tinham participações no mesmo ministério, mas no caso, Ellen White é considerada profetisa. Tiago White dormia com Ellen White, dividiam ali o quarto, a mesma casa, o mesmo chão, o mesmo banheiro, a mesma cozinha, eles conversavam, tiveram filhos, o casal não sabia em 1852, e foi publicado isso no jornal chamado de Advent Review in Sabbath Herald, publicação oficial. Vou dizer de novo a afirmação dele, afirmar que os dizeres do filho e de seus apóstolos são os mandamentos do pai, é tão distante da verdade quanto a velha absurdidade trinitária de que Jesus Cristo é o próprio e eterno Deus. Ah não, mas aí o Adventista vai ficar nervosinho, ficar chateado, ficar triste, porque a igreja Adventista não apresenta a gente, o Tiago White, vou falar de como deveria ser, numa organização séria, chega o presidente da igreja, chega o Michelson Borges, chega o Fala Sério, Fala Errado, o Sérgio Monteiro, chega a qualquer um, qualquer um, põe a lista aí deles, BJ, pega qualquer um aí, o outro lá que fica falando que tem que guardar o sábado para a salvação, o Arilton de Oliveira, do Dízimo para a salvação, pega toda essa troca, pega o Rodrigo Silva, nenhum deles, nenhum, nenhum, vai chegar e fala o seguinte, não, o que o Tiago White falou está errado, e Ellen White, errada, em ler isso, e ver isso ser publicado no jornal, como profetisa do Senhor, como pena inspirada, como espírito de profecia, Ellen White, ao ver isso no jornal, porque ela não era cega, ela sabia ler, não sabia ler? ela sabia que o marido dela tinha publicado esse absurdo no jornal, passou batido, ela deixou, ela deixou seguir, a profetisa do Senhor deixou, o marido dela falar um absurdo desse aqui, que Jesus Cristo, não é, Deus, mas tudo bem, aí você fala assim, não, mas esse foi o Tiago White, isso não foi Ellen White, isso foi o Tiago White, não é verdade? Tudo bem, Ellen White, ela não ficou de fora, e ela escreveu para os adventistas, algo muito complexo, vamos lá, olha o que ela escreveu, o Pai Eterno, o Imutável, deu seu único filho, Gerardo, olha essa palavra que eu vou falar aqui para você, Gerardo, arrancou de seu seio, aquele que foi feito, ouça o que eu estou dizendo, o Pai Eterno, o Imutável, aqui ela se refere a Deus, deu seu único filho, Gerardo, filho Gerardo, arrancou de seu seio, aquele com a maiúscula, aí no caso é Jesus, que foi feito a imagem, feito a imagem, expressa de sua pessoa, e o enviou à terra, para revelar, o quanto amava a humanidade, reviu em Herod, 9 de julho, 1895, parágrafo 13, que ano que foi isso? 800, 1895, vamos voltar lá para o texto do ano, do Tiagão, o Tiagão herege, ele escreveu em 1852, Ellen White, o que que Ellen White escreveu, em 1890, Adventista, 1895, parágrafo 13, deu tempo né, estava a tempo, para se converter, não dava, profetiza, espírito de profecia, a pena inspirada, a mensageira, do Senhor, não é a mensageira, do Senhor, não do Senhor dos céus, não do Senhor dos céus, para fechar esse vídeo, eu vou ler aqui um trecho, um pouco mais longo, para vocês entenderem o contexto, esse trecho, é do livro, Spiritual Gifts, volume 3, página 37, da versão original em inglês, essa é uma tradução direta, para que vocês entendam o contexto, que Ellen White escreveu, enquanto alguns dos anjos, se juntaram a Satanás, eu vou dar o contexto aqui, que Ellen White está falando, sobre a rebelião de Satanás no céu, tá, toda aquela historinha, que Ellen White criou, igual, muito próxima, semelhante, lá dos mormons, lembra dos mormons, da história dos mormons, da rebelião, Satanás, irmão de Jesus, tal, 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 Ellen White, criou uma versão B dela, uma versão alternativa, da história, essa historinha, da carochinha, vamos lá, olha, ouve, ouça Adventista, do sétimo dia, de onde veio, o Adventismo, quais são as raízes, e essa mulher, que escreveu isso, é a autoridade, para a qual, você jurou, durante o batismo, um voto espiritual, ok, ela que escreveu isso, enquanto os anjos, enquanto alguns dos anjos, se juntaram a Satanás, em sua rebelião, outros, raciocinavam com ele, para dissuadi-lo, de seus propósitos, defendendo, a honra, e a sabedoria de Deus, em dar, parte 1, dar, autoridade, a seu filho, quem é o filho de Deus? Jesus, então, os anjos, estavam tentando, convencer Satanás, na mente de Alan White, de que, Satanás, não tinha que ficar, estressado, que Deus, deu, autoridade, para Jesus, Satanás, continuando, insistiu, por que razão, Cristo, foi dotado, de poder, ilimitado, e tal, alto comando, acima dele, dele, Satanás, dele, Satanás, olha isso, olha isso, evangélico, irmão evangélico, irmão de outras, outras, denominações, ouça, a base, do que sai da boca, da profetisa adventista, tá, 15 minutos de vídeo, vou tentar puxar aqui, para não estender muito, Satanás insistiu, repetindo, por que razão, Cristo foi dotado, de poder, ilimitado, ora as bolas, ora as bolas, Cristo não tinha, poder ilimitado, na mente de alemão, de Cristo não tinha, poder ilimitado, não, isso Satanás estava reclamando, que Deus deu poder ilimitado, para Jesus, e que Jesus agora, estava acima dele próprio, ele se levantou, com orgulho, continuando, continuando, ele se levantou, com orgulho, e exigiu, que deveria ser igual a Deus, ele queria ser igual a Deus, finalmente, todos os anjos, são convocados, a comparecer diante do pai, para ter cada caso decidido, Satanás, sem rodeios, revela, a toda a família celeste, seu descontentamento, de que Cristo, deveria ser preferido a ele, estar então, a estreita, estar em tão estreita, comunhão, com Deus, e ele ser mantido, desinformado, sobre o resultado, de suas frequentes consultas, ou seja, Satanás, estava, enciumado, que Jesus, tinha recebido, poder ilimitado, estava sendo consultado, com relação aos planos de Deus, que estava em constante, comunhão direta, com Deus, é porque, que eu, Satanás, não posso, olha só, olha, irmão, olha só, a sujeira, que essa mulher, escreveu, a respeito de Cristo, olha o que a profetisa, espírito de profecia, olha o que essa pessoa, escreveu, e hoje, ainda, como autoridade, e voto batismal, dentro da igreja, mentista, essa é a descrição de Cristo, que a linguagem, tem para dar para você, como a coisa toda aconteceu, vamos lá, Deus continua, agora Deus, entra na cena, e começa a se comunicar, então, Deus informa, a Satanás, como se Deus, tivesse que informar, como se Deus, tivesse alguma coisa, para explicar, para Satanás, como se Deus, tivesse alguma coisa, um raio de coisa, para explicar, para Satanás, agora, Deus tem que parar, e dar uma explicação, fala assim, Deus, cõe na tua cabeça, isso de uma vez por todas, Deus, o Supremo Deus, o Supremo Deus, na mente de Ellen White, ele dá explicações, para Satanás, na mente de Ellen White, Deus, ele se justifica, para Satanás, mas, ouve isso, Deus informa, a Satanás, que isso, ele nunca poderá ser, que a seu filho, revelará, seus propósitos, secretos, ou seja, e que toda a família do céu, Satanás, não excluído, nesse caso, são obrigados, a prestar, obediência, implícita, obediência a quem? a Jesus, a Jesus, então, Deus tem que informar, você rebaixa Deus, a um nível impressionante, Ellen White rebaixou, Deus, num nível absurdo, você tem que chegar, e fala o seguinte, Deus, presta explicações, ao céu, Deus, se justifica, perante o céu, Deus, não estava, numa posição, de falar assim, gente, baixa a bola de vocês aqui, quem manda sou eu, eu não tenho que dar explicação, para vocês, nenhuma, não, na cabeça de Ellen White, ele tem que chegar, e falar isso, e explicar, agora, vocês todos, tem que obedecer, estar em obediência, implícita, no caso a Cristo, continuando, para terminar, Satanás, fala abertamente, sua rebelião, e aponta, para uma grande companhia, que pensa, para um grande companhia, que pensa, que Deus, é injusto, por não exaltá-lo, a ser igual a Deus, e por não lhe dar comando, acima de Cristo, ele declara, que não pode, se submeter a este, a estar, e estar sob o comando, de Cristo, que só obedecerá, aos comandos, de Deus, essa, é a descrição, de Alemãe, de Jesus Cristo, esse, é o Jesus Cristo, de Alemãe, esse, é o Jesus Cristo, de Alemãe, um ser criado, um ser, que não era Deus, nunca foi Deus, não era eterno, e recebeu, atribuições, divinas, da parte de Deus, que causaram em Satanás, um ciúmes, incontrolável, esse, é o Jesus, do adventismo, do sétimo dia, você acha, que quando você ouve, o Rodrigo Silva, falar, que Jesus, é Miguel, você acha, deixa eu olhar, para você aqui agora, você acha, que quando ele falou, esse absurdo aqui, Jesus, apareceu várias vezes, no antigo testamento, já como um anjo, mesmo no céu, ele era Miguel, o arcanjo, mesmo no céu, ele era Miguel, o arcanjo, que Jesus Cristo, era o anjo Miguel, o anjo, o arcanjo Miguel, você achava, que esse, é o fundo do poço, você acha, que esse, é o fundo do poço, ela é um, antes, reduziu, Jesus Cristo, ao mesmo, patamar, de Satanás, dentro desse texto, e de muitos outros, e de muitos outros, essa, é a profecia, a profetisa, essa, é o espírito de profecia, essa, é a pena inspirada, adventista, essa, é a autoridade, adventista, para a qual, antes de ir para o tanque de batismo, adventistas, tem que prostrar, voto, você crê, Deus, ele levantou ali, os profetas, do antigo testamento, do novo testamento, e que ali, nos finais dos tempos, ele levantaria, uma profetisa, dos tempos modernos, aonde ela daria, conselhos, para que, a sua luz menor, quisesse, com que seu povo, remanescente, seja a luz maior, que é a palavra de Deus, e ela é conhecida, como Ellen Woodward, você pretende, ler os espíritos, para obter mais conhecimento, e, seguir em frente, a melhor leitura, e da palavra de Deus, sim, amém, agora, eu queria ver, qual adventista, do sétimo dia, concorda, com essa descrição, de Jesus Cristo, eu queria ver, qual pastor, adventista, se levanta, e pega esse texto, e fala o seguinte, Ellen White errou, Ellen White errou, Ellen White, não estava inspirada, por Deus, quando ela disse isso, Ellen White, não estava inspirada, por Deus, quando ela pegou, Jesus Cristo, o Deus, o verbo, e reduziu, no mesmo patamar, de Satanás, qual o pastor, adventista, que vai se levantar, e falar, isso aqui, está errado, então, o membro adventista, do sétimo dia, membro dizimista, membro ativo, membro sincero, é para isso aqui, que o adventista, presta honra, é para isso aqui, que o adventista, presta obediência, porque obediência, você dá para autoridade, na igreja, e no voto, lá no voto, batismal, e nas vinte e oito doutrinas, nas vinte e oito doutrinas, está escrito, que Ellen White, é autoridade sobre a igreja, Ellen White, Tiago White, e todos os adventistas, do sétimo dia, acreditam, que estes textos, vieram, do trono, de Deus, para os adventistas, e para o mundo, se você acha, se você acha, que Rodrigo Silva, é um problema, para a teologia, vocês não fazem ideia, do que o Rodrigo Silva acredita, e vocês não fazem ideia, do que o Rodrigo Silva, vai ser capaz de fazer, para defender, esse lixo, teológico, isso é um esgoto, teológico, adventistas, do sétimo dia, bebem, de um esgoto, teológico, como esse aqui, então, quando as pessoas, reclamam, falam assim, você publica vídeos, sobre o adventismo, você publica vídeos, que falam, nós tentamos, pegar leve, a gente tenta pegar leve, o máximo possível, mas tem certas coisas, e eu só trouxe esse vídeo aqui, porque muitas pessoas, questionam, falando que, não, mas Ellen White, é uma pessoa, que escreveu, coisas que vêm de Deus, e eu entendo, porque eu fui assim, desculpa, desculpa esse vídeo longo, 24 minutos já, eu fui, um adventista, que realmente, cria que Ellen White, que tudo que Ellen White, escreveu, estava certo, que era impossível, uma pessoa inspirada, por Deus, entre aspas, ter escrito alguma coisa, que era contra, e é completamente o oposto, ao que está escrito, na revelação, da palavra de Deus, então, meu amigo, a igreja adventista, precisa, separar, Ellen White, em duas caixas, na verdade, eu sempre digo, que são três, primeira caixa, de plágios, de coisas, que não foi ela, que escreveu, a igreja adventista, sabe, a igreja adventista, sabe, segunda caixa, de profecias, falsas, e falhas, em outras palavras, todas, e a terceira caixa, a caixa, de todos, os erros, teológicos, que vão, contra, a palavra de Deus, e sabe, o que você vai perceber, no final, dessas três caixas, que, onde ela, menos errou, foi onde, ela, mais, copiou, onde ela, mais, plagiou, infelizmente, essa estrutura, de Ellen White, sem contar, é claro, as assistentes, que escreviam para ela, sem contar, é claro, os jornais, que o marido, anti-trinitariano, e que não cria, na divindade de Cristo, publicava, sob, sob, a autorização, e visualização, e revisão, de Ellen White. Então, esse vídeo foi, só um alerta, se você está assistindo aqui, até esse momento, eu convido você, se você for ainda, adventista do sétimo dia, que você pesquise, e que você converse, com o seu pastor, falando o seguinte, pastor, uma pergunta básica, para você, pastor, adventista, pergunte ao seu pastor, tudo, que Ellen White, escreveu, que ela disse, começando a frase, Deus me mostrou, o Espírito de Deus, caiu sobre mim, eu vi, o anjo me mostrou, ah, o Espírito de Deus, me revelou, fui levada a, fui transportada a, fui enviada a colar, o anjo me conduziu a, todas as frases, começam, com esses tipos, de introduções, são inerrantes, são infalíveis, pergunte ao seu pastor, aceite Jesus Cristo, rejeite, Ellen White, e agora, o papá Lula� , no ru pera, até os do過, ação me mostrou, tem a trabalho, amém, 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 O que é isso?